A cororoca é realmente essa cororoca de saberes, de dizeres e fazeres que a gente está vendo. Do ponto de vista educativo, isso permite aos professores, aos alunos, aos visitantes, entrarem em contato com a diversidade biológica da Amazônia, aprofundando saberes sobre esse conhecimento. O Prêmio, além de ser um concurso, é um processo educativo, cuja meta é despertar nos estudantes o interesse pela ciência e especialmente pela biodiversidade amazônica. A minha participação na cororoca da biodiversidade vem no sentido de trazer uma mostra do que pode ser feito em termos de pesquisa em relação ao Prêmio Márcio Ares, divulgar esse prêmio. É uma iniciativa muito importante para aproximar a academia e o conhecimento que muitas vezes fica restrito nos fóruns científicos da população em geral. Quem sabe, pensar alguns futuros cientistas para fazer parte do time. Todo ser humano, na verdade, está inserido na natureza. A gente usa diversidade de várias formas. A gente não percebe, mas a nossa comida, os remédios, tudo isso parte do que existe na natureza. E é conhecendo tudo que existe que a gente pode aproveitá-la melhor e também respeitá-la melhor. E aí Porque usa normalmente que Trê legacy de todo mundo é só Mor plaisir. E aí E aí A gente tem pra mim aqui? O que é isso depois? A gente vê? A gente vê? O que é isso depois почему? Éerald essa palavra entrar. É a má. E aí Tchau, tchau.